E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode limpar o cache do aplicativo do YouTube. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok pessoal? Bom, para você estar limpando o cache do YouTube é bem simples, primeiramente você vai acessar aí no seu celular as configurações do seu dispositivo e acessando as configurações você vai procurar aqui nessas configurações a opção de aplicativos, ok? Você localizando aplicativos você vai clicar sobre o mesmo e tocando aqui ele vai carregar para você a sua lista com todos os aplicativos instalados em seu dispositivo, ok pessoal? Vamos aguardar ele carregar para a gente e aqui a gente vai procurar pelo aplicativo do YouTube, ok? Vamos estar procurando aqui e a gente encontrando o aplicativo do YouTube o que a gente vai fazer? A gente vai clicar sobre o mesmo e ele vai levar a gente aqui para as informações do aplicativo. Aqui nessas informações do aplicativo você vai rolar para baixo até você chegar em armazenamento e aqui em armazenamento você vai estar tocando. Tocando em armazenamento vocês podem ver que a opção abaixo aqui já é a opção de limpar cache, tá? Você clica aqui em limpar cache e se você quiser limpar os dados também você pode estar limpando e tocando aqui em apagar, ok pessoal? Feito isso aqui vai estar corrigindo aí o seu aplicativo, qualquer bug do seu aplicativo do YouTube vai estar corrigindo aí se ele estiver travando também, ok pessoal? Por isso o YouTube tem essa opção para você estar limpando o cache. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. Tchau, tchau.